Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o Marvel Torneio de Campeões. Vocês já estavam me pedindo faz um tempo esse game, mas eu não tava conseguindo gravar por conta de tempo, meu, tá complicadíssimo. É, assimilar o trabalho com o canal e tudo mais, mas, vamos lá, eu vou tentar fazer a série dele completando algumas missões que tem dentro do game. Vamos abrir aqui um cristal, ver se a gente vai dar sorte, ver se veio repetido ou não, nem lembro os personagens que eu tenho, mas, ah, veio repetido. Pra vocês verem então um pouquinho desse game, tá, o Jorge Agüero vai fazer um bom tempo aí, vamos ver se eu tenho mais algum cristal aqui, tenho mais um, vamos abrir esse aqui também. Beleza, vamos ver se tem mais algo aqui pra gente. Tem mais um aqui. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa, não. Vamos voltar pra tela de início. Lá na tela de início. E vamos entrar aqui, lutas. Continuar. Eu tava fazendo a missão do Murdock, onde vai dar o Ciclop. Vamos ver se a gente consegue então... Completar essa missão juntos, né. Agora que saiu meu strike, eu consigo fazer os vídeos maiores pra vocês. Como eu tô jogando no S6, então eu tô gravando com o S5. Então pode ser que a qualidade fique um pouquinho mais fraca, mas, é... Ainda assim, tá com uma qualidade legal aí pra vocês, tá. Vamos lá. Passar. Aqui essa primeira parte é bem tranquila. Porque... O começo da missão é no fácil, aí conforme você vai passando as missões, vai ficando mais difícil. Então aqui no comecinho vai ser bem tranquilo de eu passar esses personagens. Vai ser até meio que rápido. Mas, assim que eu passar pro próximo estágio ali, aí o chicote vai estralar, cara. Eu vou tentar ir sempre pegando personagens diferentes. Eu vou com o Pantera agora. Vamos pegar o Pantera. Toma! K.O. Já era pra você. Beleza. Vamos pro próximo. Passando aqui, tranquilo. Vamos de Homem-Aranha. Mais um Adaptoid. Toma! Caraca, doente pro cheiro. Isso aí, Spider-Man. Vamos pro próximo. Nossa, até que tá rápido aqui, hein. Caraca. Beleza. Vamos usar a Tempestade. Eu não tô nem cortando, editando essa parte dos loads, porque tá muito rápido, então eu tô deixando ele ir normal. Ah, bateu na Tempestade. Você é louco, tio? Nossa, não era que eu ia soltar o especial. Por enquanto aqui tá muito fácil, tá bem tranquilo. Daria pra eu passar até com personagens de uma estrela. Tá bem tranquilo mesmo de passar ali. Vamos ver esse de duas estrelas aqui como que vai tá. Sempre é onde fica com trassejar o Murdoch. Sempre quando fica com trassejadinho, quer dizer que você não passou por ali ainda e você precisa completar. Vou pegar o Thor. Não tinha usado o Thor ainda. Vamos de Thor. Vamos ver como a gente se sai aqui com ele. Toma no crânio. Beleza. Toma. Toma. Ai caramba. Não defendi. Opa. Eu acho que vai dar pra eu carregar até o level 3. Dá. Beleza. Então toma essa. Olha o especial. Que massa. Já era. Vencemos. Vencemos. Bom, tem que passar só mais uma. Eu acho que só mais uma por baixo. A gente completa o lado primeiro. A primeira. A primeira etapa do lado fácil. Beleza. Voltar as missões. Quem quiser participar do meu grupo. Do Marvel Torneio de Campeões. Ele tá aberto, tá. Ele tem bastante vaga lá. Tá tranquilo. Então aqui, ó. São três capítulos. Cada capítulo com dois. Então eu tô no capítulo fácil. Depois vai vir o médio. E depois o difícil. Então vamos completar 100% aqui primeiro. Esse daqui. E ver aí se a gente consegue pegar o Ciclope pra gente. Então agora, ó. Tracejadinho. Só falta por baixo. Então beleza. Vamos aqui por baixo. A gente vai enfrentar o Homem-Formiga. Encontrei a vô de Pantera. Quem será que vai ganhar essa batalha? Lógico que sou eu, né, velho? O bicho tá no fácil. Duas estrelas. Foi sem querer. Tchau pra você, filhão. Não foi dessa vez. Vamos ver qual vai ser o próximo personagem que a gente vai enfrentar. Vou pegar aqui. Pra ela eu vou colocar a Tempestade. Vamos lá, Tempestade. Dá um sacode na Miss Marvel aí. Representa nós. Representa nós. Opa. Toma. Aê, moleque. Beleza. Passamos mais uma. O legal desse jogo é que ele sempre atualiza, cara. E o lado ruim... É que pra você conseguir personagens de bastante estrela, tipo 3, 4, 5... É muito difícil. Muito difícil mesmo. Vamos ver aqui se o foco tá legal. Beleza. Beleza. Vamos lá de novo. Falou, Rocket. Eu gosto de você, mas... Tenho que passar. Beleza? Tranquilão. Com o doutor... Doutor estranho. Suave de passar. Suave de passar. Opa. Tá falando que a minha bateria tá acabando? Ai, caraca. Vamos colocar aqui o carregador então, né, véi? Pra não deixar nós na mão. Aguenta aí. Beleza, moleque. Vamos ver se tá carregando? Ah, agora sim, rapaz. Vamos que vamos. Deixa nós na mão não, hein. Ah, caramba. Acabei pegando o doutor estranho de novo. Mas vamos com ele mesmo. Toma esse especial. Cara, ele ficou muito massa. Eu até me curti bastante esse personagem aqui no jogo. Doutor estranho. Vamos ver quem vai vir agora. Beleza. Vamos pegar o Pantera. Contra essa Volverine X-23, vamos de Pantera. Cara, eu quero ver quando a gente chegar no level difícil, meu. Porque aqui ainda tá no fácil. O fácil tá sendo, meu, tranquilão. Uma uma com açúcar. Essa tela também ficou bem legal, cara. Eu vou ver depois se eu consigo colocar minha conta no S5, pra eu gravar com o S6. Mas acho, não sei se eu vou conseguir colocar minha conta lá certinha. Se eu conseguir, beleza. Aí eu faço os gameplays de lá. Contra esse eu vou de Homem-Aranha. Boat. Boat. Vamos lá. Representa nós aí, Homem-Aranha. Dá um sacoide nesse vacilão aí. Beleza. Tapa na cara. Nossa, foi muito tranquilo de passar essa primeira parte. Suave. Agora tem o capítulo 2 do Fácil, né? Voltar as missões, sim. Eu não recomendo que vocês gastem dinheiro com placa. Cara, é quase... Mano, é quase impossível ver um personagem legal com as placas. Eu já gastei dinheiro com placa e, meu, não recomendo. Eu não consegui os personagens que eu queria. Vamos lá. Fazer o capítulo 2 do Fácil. Vamos ver o tamanho que é essa missão aqui. Duas por baixo. Beleza, tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pular aqui. Vamos lá. Aqui ainda é duas estrelas. Suave. Mamã com açúcar. Aqui ainda tá mamã com açúcar. Ah, jaqueta. Pera aí. Tome essa bica pra ficar ligeiro. Aê, nóis. Vamos ver qual que vai vir agora. Vamos ver qual que vai vir agora. Beleza. Não sabemos quem será. Vamos de Homem-Aranha. Isso, garoto. Ai, caramba. Ah, Homem de Ferro. Nossa, na hora que eu solto é especial na cara dele. Tentar fazer esse vídeo do Marvel de no máximo uma hora, esses episódios do Marvel, no mesmo esquema do Die Light e do Forza pra vocês, tá? Pra não ficar uma série muito comprida e mostrar pra vocês os jogos que eu jogo, os gameplays de alguns games que às vezes eu não conseguia trazer pra vocês por conta do meu strike, né? Eu ainda tô com problema na live, eu não consigo fazer lives, live stream, mas colocar os vídeos maiores de 15 já tá liberado pra mim. Toma! Ai, caraca! Beleza! Nossa, errei! Toma! E toma poder na cara! Isso aí, Thor! É nóis, moleque! Representa, representa! Cara, ia ser tão massa se eles lançassem esse game, o Future e o Subway Surfers pra console. O Joyriders, eles lançaram, que é aquele do Corrida da Jaquetinha lá, que você vai... Com a Jaquetinha. Então, pô, dá pra eles tentar lançar aí também, pô, esses daqui, ia ficar bem massa. Pelo menos pra nova geração, né? Pelo menos pra nova geração, né? Pro Xbox One e PS4. O Marvel Torneios, Marvel Future, Subway Surfers. Beleza, Bicudão na cara. Aê, moleque! Tamo indo bem! Vou arrumar aqui meu Red Set. Vamos que vamos! Eu acho que vai acabar nosso raiozinho antes. Se o nosso raiozinho acabar antes, eu tento comprar ele com plaquinha, tá? Pra gente fazer essa... Tentar completar essa missão. Vamos com o Doutor Estranho. Tentar completar essa missão junto com vocês aí. Eu não tô usando mais a plaquinha pra comprar nada mesmo. Porque antes eu acumulava ela pra tentar comprar personagens de 3 e 4 estrelas. Mas, meu, já até desisti. Que eu não consigo, então... Eu tô usando as placas basicamente pra comprar raiozinho. Beleza, garoto! Boa, moleque! Vamos pegar mais uma aqui. Ah, vamos ver... Vamos com a tempestade contra o... Senhor das estrelas! Opa! Olé! Ah, é o Kang! Esse aqui eu não conheço, cara. Kang das estrelas? Ele tá com... Brilhando, mano. Quem souber quem que é esse maluco aí, depois deixa aí. Se é ele possuído, que raio que é. Por que ele fica... Desse jeito, né? Brilhando. Diferente. Tá, vamos lá. Aqui... Eu posso ir por baixo... E subir. É, eu vou cruzar. Vou fazer cruzado. Eu acho que é melhor pra eu não esquecer e depois não fazer caca. Vamos de pantera! Vamos! Aê, moço! Aê, moço! Aê, moço! Aê, moço! Toma, Hulk! Pensando aqui. Aqui é pantera, tio! Beleza! Cara, será que a gente vai conseguir ganhar esse Ciclope? São três dias. Faltam três dias pra acabar essa missão. Meu, tomara que dê tempo. Se eu conseguir, a gente vai ganhar esse Ciclope que eu vou enfrentar agora. Com essa roupinha clássica aí, bem massa. Vamos com o Homem-Aranha. Opa! Opa, defendeu. Defendeu! Nossa, na hora que eu ia soltar o Especial de novo. Sempre eu não tô conseguindo soltar por conta que no finalzinho, meu Homem-Aranha já tá bem forte. Ele acaba matando o cara, meu. Não sobra mais nem um risquinho pra ele poder soltar o Especial. Vou deixar ele apanhar mais agora na próxima. Nossa, quem é esse aqui que a gente vai enfrentar? Dead Poloide? Ai, caramba. Esse aí eu não conheço não, hein? Esse maluco aí eu não conheço não. Cara, o legal desse jogo é que tem muito personagem. Acho que é os Adaptoides, só que na versão do Deadpool, mano. Nossa ideia. Vamos lá. Chegamos no mestre. São quatro vezes que a gente vai ter que enfrentar ele. Agente Venom. Olha que legal. Parece o Venom com o Justiceiro. A gente vai ter que enfrentar esse cara quatro vezes, hein? Chegou a primeira, hein? Falta três. Toma, vacilão. Beleza, moleque. Vamos pra próxima. Concluído. Ok. Mais missões. A gente tá no Murdoch. Tá aqui. Ok. Bora. Iniciando. A gente tá indo pelo lado esquerdo, né? Então a gente já fez por baixo. Agora a gente vai fazer por cima. Tá, agora como que eu vou prestar as pontas? Acho que é assim mesmo. Vamos lá. Beleza, pulou. Pantera. Vamos de pantera. Olha que massa esse papel. Esse fundo que eles deixaram agora dos planetas. Colidindo, meu. Olé. Bica na cara. Delícia. Já era. Vou pegar mais um aqui em cima. Meu, tem que tomar muito cuidado aqui vocês. Quando vocês estiverem clicando nessas bolinhas. Que às vezes vocês não percebem. E clica na linha onde você já completou. E já era. Não tem como voltar. Aí vocês vão ter que fazer de novo aquele caminho. Não dá pra recuar. Tipo, você... Puts, fui pelo caminho errado. Cliquei num caminho que eu já tinha ido. Meu, já era. Então... Tem que tomar bastante cuidado. Principalmente quando vocês estiverem em caminhos que são bem ramificados, né? Esse aqui não é tão ramificado ainda. Só são quatro. Tem uns que é oito, nove, doze ramificações. E você às vezes acaba ficando um pouquinho perdido. Então você tem que ampliar a tela. Aumentar. Passar o... Fazer o zoom. Pra você ver se realmente ele já tá tracejado. Ou tá a linha já completa, né? Indicando que você já completou por ali. E não faz de novo. Igual aqui embaixo. Aqui embaixo a linha já tá completa, ó. Agora aqui em cima não. Tá com tracejadinho. Então quer dizer que eu não fiz aqui ainda. Então... Vamos lá. Thor. Vamos de Thor, moleque. Dá uma surra nesse vacilão aqui. E outro problema desse game é que ele é só online, tá? Se você estiver em algum lugar sem conexão, esquece. Não dá pra jogar. Só funciona com internet. Sem internet não rola, não pega. Ai, caraca. Pegou em mim, droga. Beleza. Passamos a mais um. Estamos fazendo quase 50% já. Beleza. Nosso raiozinho tá acabando, mas dá tempo. Ali em cima já tem que ficar esperto. Medidor estranho. Ali em cima já tem que ficar esperto. Porque ali Rami fica pra dois lugares. Então tem que prestar atenção. Pra eu não clicar do lado aonde eu já passei. Senão tudo isso que eu já lutei, que eu já gastei raio, foi tudo em vão. Opa. Toma. Ai, caramba. Pegou. Nossa. Eita, velho. Ok, moleque. Passamos mais uma, galera. Vamos lá. Ó, então aqui eu já fui pra direita. Então eu vou subir e ir pra esquerda. Esquerda. Beleza. Vamos de Homem-Aranha. Tô tendo uma sensação que eu tô fazendo alguma coisa errada nessa ramificação, cara. Tô achando que vai ficar um lugar ali sem completar. E eu vou ter que jogar mais uma vez. Ai, caramba. Ai, caramba. Beleza. Vamos dar uma olhada agora. Eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa errada. Que eu não cruzei algum lugar que eu precisava cruzar pra... Pra não precisar fazer duas vezes de novo. Tá, aqui eu cruzei e vem pra cá. Quando eu virar ela por baixo eu vou cruzar e... Não, tá certo. Tá certo, garoto. Tá certo. Vamos bater nesse Hulk com o Pantera, hein. Dá um piau nesse Hulk com o Pantera. Aê, moleque. Toma, Hulk. Hulk já era, tio. Beleza. Fazer aqui em cima. Ainda tem umas seis raios. Dá pra passar. Dá pra começar a ir do outro lado. Olha que legal o Luke Cage. Ó, o Luke Cage tá fortinho, hein. Guentou umas porradas. Olha. Toma esse Rorius. Bicho aguentou o especial do Homem-Aranha, cara. O bicho com carinha não era fraco, não. O bichinho tava invocado. Beleza. Chegamos pela segunda vez. Lembrando que a gente vai ter que passar ele quatro vezes. Então essa é a segunda vez que a gente chega nele. Aquela cornucópia, eu nem faço mais, porque, meu, é muita injustiça lá. Eles querem que você fique jogando, tipo, mano, 22 horas por dia o game pra tentar te dar um herói de três estrelas. Cara, é muito tempo. Querem que você fique, tipo, jogando 22 horas durante uma semana. Não dá. Não dá. Não tem como. Então, cornucópia. Beleza. Cornucópia, realmente, eu não tô jogando mais. Só de vez em quando. Só se aparece uma cornucópia que eu vejo que a recompensa tá valendo a pena. Não tá tão roubalheira. Beleza. Beleza. Vamos entrar aqui mais uma vez. Lembrando que pra eu ganhar o Ciclope, eu tenho que fazer 100% nos três capítulos. Então agora a gente vai pra... Direita. Vamos nessa. Meu raiozinho tá durando, cara, ó. Já foi, basicamente, meia hora de gameplay e não acabou meus raiozinhos ainda, hein. Toma essa bica. Ah, é? Então, peraí. Beleza. Passamos mais um. Vamos pra a direita. Deadpool Lloyd. Vamos com o... Doutor Estranho. Tentar dar um combo... Um combo legal nele. Mano, esse escalção do cara é muito comédia, véi. Beleza, moleque. Passamos mais uma. Aqui é bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Suave. O negócio vai... O negócio vai estralar quando chegar no capítulo 2, cara. Esse primeiro capítulo sempre é... Uma mão com açúcar. O problema mesmo é... Eu ainda tenho dois refio. Hum... Tem um refio de energia total, vou usar um total. Aí, esse mais 60. Vamos lá. Tô quase passando de level, indo pro level 44. Tô no level 43. Opa. Protege. Vamos lá, Doutor Estranho. Ah, na hora que eu soltar especial. Beleza, vamos lá. Vencemos mais uma. Tamo indo bem rápido. Nessa primeira parte, porque aqui é fácil, então não tô querendo enrolar, não. Tô passando eles bem rápido mesmo e já indo pro próximo. Mais um Deadpooloid. Ah, vamos de Thor. Nossa, meu, ele carrega muito rápido aqui no S6. No S5 ele também é rápido, mas não tão rápido assim. Aqui ele tá muito rápido, eu não tô editando nada o vídeo, não tô cortando nada de load. O que vocês tão vendo aí, realmente, é o load do aparelho. Vamos lá, Thor. Representa aí, véi. Meu Thor não tá tão evoluído. Por isso que ele tá demorando mais, socando, cara. Mas ele já é level 3, então... Mesmo assim eu ainda consigo ganhar desses personagens aqui, de boa. Mas eu preciso evoluir mais o meu Thor. Deixar pelo menos com 1.000. Vamos pegando aqui. Beleza. Homem-Aranha, ok. 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 Vamos lá, Homem-Aranha. Representa nós. Ó a bica. Toma a bica no peito. Bica de dois pés. Toma. Ai, voadora do rio. Ai, caraca. Não, 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 não. Especialzinho pra ficar esperto. Horyuken. Aê, moleque. Beleza. Beleza. Aqui, vamos lá. Aqui eu vou cruzar, né? Então eu vou primeiro por baixo. E depois quando veio aqui, eu vou por cima, certo? Vou por cima e veio pra cá. É, vamos por baixo, então. Essa já vai ser a terceira vez que a gente vai estar chegando no mestre. Toma, Ciclop. Beleza. Ok, veio uma emboscadinha aqui, só pra gastar, só pra gastar um raiozinho e gastar um pouquinho do nosso sangue. Opa! Aguenta aí, Doutor Estranho. Apanha não, tio. Aê, Doutor Estranho. Representa. Pegar aqui. Vamos com a tempestade. E... Opa! Toma! Errei. Beleza. Sequenciazinha básica. Tchau, Luke Cage. Vamos ver quem a gente vai enfrentar aqui agora. Vai vir emboscada? Não. Então a gente já vai direto pro mestre. Mais uma vez. Naquela calibrada. Bora lá. Isso, moleque. Beleza. Matamos ele pela terceira vez. Agora vamos para a quarta e última. Pra gente completar então o capítulo 1 e ir pro capítulo 2. Voltar às missões. Murdoch. Capítulo 1. Explorando. Mano, eu tô rezando pro capítulo 2. Não sei mais de dois episódios. Tomara que seja dois episódios também, cara. Tô contando com isso. Vamos lá. Tá pensando. Beleza. Foi. 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 Então agora a gente vai por cima pela direita. Beleza. Socar ele com pantera. Foi. 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 Opa. Bica do rio. Opa. Bica do rio. Toma. Defendeu. Aê, moleque. Toma. Vamos que vamos Ah, tá Agora que a gente tem que pegar a direita Vamos pegar o Thor Vamos ir de Thor Opa Toma Toma Ai caraca, errei Nossa, ele deu o soquinho do Johnny Cage, mano Toma Eita, Brasil Beleza Ok, vamos lá Vamos ter que enfrentar o Groot O Groot eu vou enfrentar Como é a minha aranha O Groot é meio biço Como ele é meio biço, vamos com o biço Beleza Aê moleque Aê Já era Vamos seguindo aqui Tomando cuidado para a gente não pegar o caminho errado aqui em cima Se a gente pegar a caminho errado Já era Não tem como voltar atrás Não tem como voltar atrás Beleza Vamos lá Pegar o doutor estranho Opa Opa Aê moleque O bom do doutor estranho É que o poder dele vai enchendo sozinho, cara Ó Só do defender Ele já enche sozinho Isso é muito bom Esse cara acaba sendo até meio apelativo O doutor estranho Agora a gente tem que tomar cuidado, galera Vamos olhar aqui Para ver aonde a gente tem que clicar Em qual bolinha, né Para a gente não Pegar caminho duplicado Beleza Para cá Emboscadinha básica Vamos de pantera O cara O cara quer fazer emboscada Opa Toma bica na cara Ai, caraca Beleza, moleque Estamos quase chegando Pela quarta vez No mestre Vamos enfrentar agora O doutor estranho Que medo Que medo Opa Belezinha Mano, meu Homem-Aranha Tá muito zica, cara Você é louco Meu Homem-Aranha Tá muito forte Beleza Beleza Deadpuloide Vamos de pantera Toma 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 Tchau Próximo Mas é próximo Já estamos chegando Já estamos chegando ao final Do primeiro capítulo Dessa nossa missão Chegamos aí então Pela quarta vez Opa Deixa eu ver se não vai dar nada Beleza Não veio Não veio emboscada Chegamos então Pela quarta vez No No Venom Nesse agente aqui Do agente Venom Completando então O capítulo 1 No próximo vídeo Eu vou trazer o capítulo 2 Fazer ele completo com vocês E no próximo Trazer o capítulo 3 Então Vamos aqui terminando Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Para ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Fica com o finalzinho Do gameplay Tomou algum Hadouk Beleza Garoto